A perseguição que o Nicolas sofre é uma perseguição que o cidadão comum no dia a dia está sofrendo, por expressar a sua opinião com base na sua fé. Que eu saiba, toda essa militância política não está acima da liberdade de credo, de crença de cada um. Um pastor recentemente leu a Bíblia. O que aconteceu? Tentaram processar o pastor americano. Olha, queriam processar o David Eldridge por falar o que está escrito na Bíblia. O artigo 5º da Constituição, que prevê a liberdade de credo, não pode ser subjulgado por causa de uma militância política. Daqui a pouco vão pedir para rasgar páginas da Bíblia, que estão escritos claramente contrário a determinados comportamentos. E quando alguém vinha aqui defender algum ponto de vista ideológico, baseado na sua fé, baseado na sua liberdade de religião, esse não pode ter o seu direito de palavra caçada. Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça.